As imagens mostram os estragos ocasionados pela batida. O condutor da motocicleta, identificado como José Pereira de Azevedo, de 61 anos, era morador de Paranavaí. Ele trabalhava como mototáxi e estava realizando uma corrida de Paranavaí a Alto Paraná, quando, ao passar por uma rua no centro de Alto Paraná, foi atingido no cruzamento por um veículo Fiat Palio Prata. Na motocicleta, além de José Pereira, havia mais uma pessoa, um morador de Alto Paraná, que sofreu fraturas e diversas lesões pelo corpo. José Pereira chegou a ser atendido com ferimentos graves no local, porém, morreu a caminho do hospital. Segundo os moradores, frequentemente são registrados acidentes nesse cruzamento. E o local não possui placas de sinalização, o que, neste caso específico, pode ter sido uma das causas do acidente. Na chegada no local, nós presenciamos ali três vítimas, dois estavam na motocicleta e o condutor do alto. A nossa equipe, já de imediato, atendeu o garupa da motocicleta, que apresentava uma fratura no membro superior, uma fratura fechada. E as equipes do SAMU atenderam o condutor do alto e a vítima principal, que era o condutor da motocicleta, que apresentava uma fratura de fêmur. O condutor de 61 anos, que era o condutor da motocicleta, ele foi atendido pelo SAMU, então, encaminhado ao hospital. Exato. Até a nossa saída do local, as duas equipes do SAMU ainda permaneciam lá. Agora, falando ali do local, um local um tanto quanto delicado ali, o que provavelmente teria ocasionado a sua ocorrência, essa batida? Segundo populares, ali é um cruzamento que não tem sinalização por placas, então, é comum acidentes de motociclistas ali. OUX 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 Obrigado.